Dona, desses traiçoeiros, sonhos sempre verdadeiros. Oh Dona, desses animais, Dona dos seus ideais. Oh Dona dos seus ideais. Oh Dona dos seus ideais. Dona, desses traiçoeiros, sonhos sempre verdadeiros. Oh Dona, desses animais, Dona dos seus ideais. Dona dos seus ideais. Dona dos seus ideais. Oh 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 Dona dos seus ideais.